Salve, salve, beleza? Trago mais um assunto aqui que vocês me perguntam muito no canal se existe relevância, se é importante saber sobre a liderança, a duração de liderança quando é que uma equipe concede mais lideranças para outra, enfim, o lead duration ele é importante saber aqui nas apostas esportivas, isso realmente é algo relevante então eu vou falar para vocês um pouquinho nesse vídeo aqui, quero que vocês fiquem comigo até o final porque até o meu ar-condicionado esquentou aqui que o couro vai comer mesmo então vamos lá galera, quero mostrar para vocês aqui na minha tela que eu vou compartilhar agora o que é o lead duration? Então antes de mais nada, eu estou usando só aquele status.com eu venho aqui em estatísticas, eu seleciono a liga que eu quero, depois eu venho em estatísticas e aí aqui dentro eu tenho algumas tabelas de lead duration, você pode, tem várias maneiras de encarar isso eu vou pegar a principal que é essa aqui, lead duration o que que significa isso? Significa quantas vezes, na verdade a porcentagem de vezes que as equipes do campeonato brasileiro seguram a liderança, ou seja, estão à frente do placar durante uma partida, quanto tempo que ela está em placar empatado e quanto tempo que ela está perdendo no campeonato é óbvio, é óbvio que o empate vai ser a maior parte porque a maioria dos placares começam, todos começam empatado e a maioria demora para ser mexido, não é uma liga que tem gols a todo momento então o dado level que vocês estão vendo aqui é o tempo de empate então por exemplo, sei lá, Corinthians e Santos se sair um gol lá no minuto 50, porra, essas equipes ficaram 50 minutos empatadas então isso é o que leva aqui em consideração o verde é o leading, é quando a equipe está em liderança então, por exemplo, vou pegar um time aqui, o Atlético Paranense que está mal no campeonato ele tem um pouco tempo de leading no campeonato então, a média de minutos por jogo que essa equipe lidera é 14 minutos ou seja, se você pegar todos os jogos do Atlético Paranense e fizer uma média a média de 14 minutos, ela ficou na frente das equipes no placar, tá legal? 53 minutos, ela esteve igual, mesmo level e 21 minutos, ela esteve trailing, que é, ela estava atrás da outra equipe ela deixou a outra equipe passar à frente, tá? isso aqui está considerado home e away, tá bom? isso aqui vale as duas coisas se você pegar o Goiás, por exemplo, é uma equipe que a maioria dos jogos dela, ela está atrás nitidamente porque é uma equipe mal no campeonato é uma equipe que não está bem, acho que é o último colocado, inclusive se você pegar, e aí, aqui você vai abrindo algumas, você vai entendendo um pouco mais tem muitas curiosidades aqui, por quê? tem grandes equipes que estão jogando um bom futebol, mas que tem um trailing grande por quê? são equipes que jogam muito no macho morra, como o Atlético Mineiro, por exemplo o Atlético Mineiro tem ali um duration muito alto de leading, né? muito tempo no liderança, mas também tem uma grande fatia aqui de estar atrás por quê? porque o time do Sampaoli é o Sampaoli, cara, ele não joga ele não joga pra empatar, ele ganha e perde, então ele vai estar muito nessa faixa essa faixa, esse level vai ser muito reduzido pro Sampaoli outras equipes, como, vamos pegar um exemplo aqui, uma equipe que me chamou a atenção o Grêmio, tá? cadê o Grêmio aqui? o Grêmio é uma equipe, cara, que ele dá pouco, pouco trailing pro adversário embora ele não esteja lá na frente na tabela de classificação, apenas quase 20% dos jogos ele está atrás no placar, por quê? porque é uma equipe que demora a resolver o jogo, é uma equipe que ela tem um level muito grande, como você tem uma escala grande de placar igual, nitidamente você vai ter menor tempo de liderança ou menor tempo de concilied, que é o trailing aqui, que é o time estar atrás no placar então, isso é tão relativo vou pegar mais um exemplo aqui, o Palmeiras o Palmeiras tem muito tempo de level muito tempo empatado pouco tempo, você vê poucas vezes você ligou a sua televisão esse ano no Copa do Brasileiro e viu o Palmeiras atrás no placar é um fato, mas também poucas vezes você viu o Palmeiras à frente é uma equipe que joga mais no level, vai ter muito mais tempo empatado do que ganhando ou perdendo assim, isso é importante saber? isso é legal como um dado de curiosidade, vou pegar um, olha que legal o lead duration do Internacional quando ele joga em casa veja quantas vezes o Internacional ficou atrás do placar a média é de menos de um minuto por jogo o Inter raramente sai atrás do placar e mantém esse placar adverso contra ele quando ele joga em casa tem outras equipes, por exemplo, o Goiás o Goiás mesmo jogando em casa, ele tem um péssimo mando de campo por quê? olha o tanto que ele dá de trailing aqui pro adversário então, eu acho que assim, é relativo esse, é relativo não é importante esse dado? é um dado que você tem que levar em consideração pra fazer as suas apostas? na minha opinião não, tá? é um dado interessante, é um dado curioso é um dado que você tem que levar a sério, mas não pra definir uma aposta, aqui é legal você conhecer mais o campeonato pô, se eu estudar essa tabela eu vou entender que o Bahia, quando ele joga away ele tem um lead muito pequeno e o trailing muito alto ou seja, é uma equipe que, cara não oferece muita resistência ao adversário não vai demorar muito pra ele tomar um gol ok, isso é interessante mas isso define uma aposta? não, não define não é por conta disso que você vai fazer um over ou um under já, por exemplo, o outro vídeo que eu coloquei aqui no canal do concílio de gols e do score de gols esse já vale mais a pena esse já é um dado relevante inclusive pra primeira etapa então é algo que você pode fazer um over e under então é um fator decisivo tá legal? então isso aqui que eu tô mostrando pra vocês é interessante vale o estudo mas não é algo que seja decisivo na vida de um apostador beleza? tá, então a minha opinião muita gente não conhecia, né? essa tabela de leading é legal, vale a pena você conhecer lead é algo que é muito estudado fora do Brasil em grandes ligas as pessoas devem muito a sério embora inclusive aqui, ó pessoal tem uma explicação bem legal, tá? acho que vale a pena vocês é... pegar aqui pra enfim estudar aqui também tem assim essa breve explicação aqui que é bem interessante é isso, beleza? espero que tenham curtido o vídeo deixa o teu like se inscreve no canal estamos juntos e misturados até o próximo valeu! tchau 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 Legenda Adriana Zanotto